É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... 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 É, é... É, é... É, é... É, é... É... É, é... É, é... É, é... 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 Obrigado. 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 Ih, está chegando o público ainda. Ih, agora vai dar um nervosismo danado. Não pode errar, vai filmar. Espera aí, espera aí. É boa a compreensão mesmo, é isso que é bom. Está valendo. Está? Está bom. Está aqui, agora vai dar um nervosismo danado. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sombra do passado, assombram a paisagem. Quem vai ganhar ajuda, e transformar a perda, em nossa recompensa. Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado, só de que me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio, o vento sopra a meu favor. Às vezes eu pressinto, e é como uma saudade, de um tempo que ainda não passou. Me traz o peço cedo, atrás o meu relógio, acalma minha pressa. Me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão. A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa. O salto do desejo, o aglore do ensino, o sal que me interessa. O salto do ano, o salto do ano, a cada, o salto do ano. O Wilson, a gente achava, acho que foi isso. O uuuuh. O uuuuh. Eu só acho que foi um prato. É, eu morrei um arpejo e falei, esse caralho que nem é ali. Cη! Cucu, la, cu, la, cu... Cerve um arpejo e a manta, é... É, a lenda. Tem uma revista aqui, Brio. Deixa eu dar um morro aqui. Tô me dando a mão aqui. Tô me dando a mão aqui jovem. Aqui, rapaz. Não, eu tocava a música que você gosta muito mais. Encara, calma. José, eu tocava a música que você gosta muito mais. Aí, ó. Ah, aqui é uma negrava também, ó. É nosso aí, rapaz. É nosso aí, rapaz. Tá de hora. José, tocava a música que você gosta aqui. Vamos, você gosta. Vocês estão passando de cima, não. É, gente. Eu, Ceará. Há um canto dessa terra. No chão qualquer, pois tanto faz. Vire-se, perigo e bagdá. A paz vai quebrar a perna. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A paz vai. drabônica. Generai, eu vou ser feliz que doer. Vou ver o sol nasce, sem dor nem ré. Salvador, Sam, formed!!! Su, mare, shooter e ar. Em cada cuba dessa espera. Na esquina de qualquer lugar Você verá, eu vou ser feliz de dar dor Vou rir até desarrumar as clarabólicas Você verá, eu vou ser feliz de dar dor Vou ver o sol nascer sem dor, sem dor, sem dor Cariri, piau e cabobó A solidão vai quebrar a cara Então vou me encarar assim Agora não tem que ficar filmando, ela tá com vergonha Do Bruno, pai? Então vai, gente Vem pra cá, ó Vem pra sombra aqui, pra ficar mais legal Fim mais legal, senão um som Filmadinho Ó, comadinho Vou ver um som aqui, né? Essa é muito bonita Deixa eu trocar também Bota duas aqui, ó Pode, vai pra cá, vou incomodar Nossa, vai ter burbamente O Thiago sabe que um pracho lindo do Rafael, o Rotor Pino. Conhece? Conhece, mas não lembro. Conhece, mas não lembro. Conhece, mas não lembro. O Rotor Pino. O Rafael, não sei. Está rolando, hein, André? Pode ir. Como as pessoas ficaram nesse dia que vai passar o som por isso. É um convite para dar um... Um catarfe, né? Põe um fio para passar o som. Vou ficar listado. Eu tenho que abraceiro aí no canal, né? Não tem nada. Sobe os restos, esquece o tema. Lembra de nada, da tua mão. Não sai assim, presta atenção. E me ouvir a alegria entrar pela janela. E se ela não saiu, eu te asseguro. Pode vir. É verdadeira, amor. Eu fiz de tudo pra impedir. Andar e ser um meio ouvir. A nossa paz. Olha pra mim. Eu posso ir bem mais. É verdadeira, amor. 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 Tua mão não sai assim, fecha o pé. E vem ouvir a alegria entra pela janela. E se ela não sair, me ponho de estrela a tua praça, que hoje a tua esposa chega tarde. Deixo cobertura alguns papéis, que a dor pode sentir saudade, eu te asseguro, ó de mim, é verdadeiro amor, eu não fiz nada pra impedir, e o prédio inteiro veio vir. Eu te asseguro, ó de mim, é verdadeiro amor, eu não fiz nada pra impedir, e o prédio inteiro veio vir. A nossa paz A nossa paz A nossa paz Obrigado.